Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem e esse vídeo aqui vai ser muito bom. Novamente a Epic Games lançou uma nova lista cheia de skins concept, skins oficiais concept da Epic Games, ou seja, todas elas que vocês vão conhecer aqui. Mais de 70 skins possivelmente vão fazer parte de passe de batalha, da próxima ou das outras temporadas, loja de itens do jogo, recompensas grátis ou principalmente bundles que a gente vai receber no futuro. As skins estão com estilos bem diferentes do que a gente já recebeu até hoje, várias reestilizadas e a gente vai começar então comentando de uma por uma. Primeira skin que a gente tem aqui dessa listinha. Primeiro essa skin morena tem um pouco pra mim um estilo de verão considerando aí as cores, mas ele parece ser uma espécie de skatista, tem joelheira, cotoveleira e coisas assim. Segunda skin que a gente recebeu me lembra muito olhando assim a primeira vista, skins de anime. Temática completamente de anime, pelo que parece também estilos selecionáveis aí se for seguir esse estilo de concept. Ele tem umas espécies de raios saindo ao redor dele. Terceira skin. Essa daqui parece muito jogo de RPG, uma skin muito bacana fora dos padrões que a gente já recebeu até agora. Me lembra até um pouquinho Jack Dexter, um jogo antigo de Playstation. Como são mais de 70 skins eu nem vou contar o número delas pra não me perder. A gente tem essa outra skin aqui num estilo bastante gótico, parece ser um pouco, se fosse participar de uma temática específica do jogo, eu diria evento de Halloween. Ela tem aí um coletinho vermelho e um coração, não sei se com relação a naipe de baralho, copas ou algo do gênero. Depois disso a gente tem outra skin aqui também num estilo muito RPG, pelo que parece uma mistura de skin medieval com RPG, com certeza um estilo super bacana também. Me lembrou também o estilo do Jack Dexter, só que dessa vez um pouco mais medieval. A gente tem outra skin aqui, olhando à primeira vista me lembra um pouco o estilo de skin de série, ícone e coisas do gênero. Não sei se por lembrar um pouco o estilo de uniforme de algum esporte, mas basicamente então essa skin a gente vê, um estilo bem diferenciado e duas pernas mecânicas. O braço também parece ter um estilo biônico, a gente já recebeu uma skin no passado que tinha um braço mecânico, no caso dessa a gente tem as duas pernas. Outra skin, como faz tempo que a Epic Games não insere no jogo, skin com formato animal. A gente tem essa daqui que parece ser um lobo, só que ao contrário do que a gente já recebeu no jogo, esse parece ser bem simpático. Outra skin feminina, num estilo aí padrão, combinando perfeitamente com o estilo de Battle Royale, aliás o detalhe na perna dela é exatamente o dos defaults do jogo. A gente tem outra skin aqui, essa bem legal, eu também diria que pode ter um pouco o estilo do evento de Halloween, parece ter uma pegada aí no estilo de algum tipo de arpia ou uma ave do gênero. Daria até mesmo pra ser algum tipo de vilão do jogo, não apenas uma skin da loja. Outra skin com estilo biônico, um braço biônico também, essa que a gente recebe, parece ser um estilo asiático, chinês ou japonês. A gente tem essa skin aqui que de longe tá muito legal, um Dione C num estilo muito de desenho, como se fosse aí aqueles jogos com uma resolução bem baixa, ou num estilo de resolução baixa. E essa é uma skin que eu imagino perfeitamente vindo pro jogo, afinal, por que não, é o próprio Dione C. Essa skin aqui super bacana, foge completamente dos padrões que a gente já recebeu até hoje no Battle Royale, até acho bem difícil imaginar um estilo assim, tão detalhado dentro do jogo. Mas, conforme essa próxima skin também, fazendo parte mais ou menos desse estilo, super RPG, muito legal e seria legal de ver. Essa skin aqui também diria um estilo de evento de Halloween, a gente pode ver os ossos por baixo do que parece ser a carne dele, não sei se uma espécie de líquido ou algo do gênero. Com certeza uma skin que eu diria temática de Halloween. Outra skin com uma temática super parecida do que a gente já recebeu também no jogo, possivelmente uma skin que a gente deve sim tá vendo no futuro. Outra skin que eu também diria com um evento de Halloween, num estilo de diabinha com a pele na cor vermelha e também uma roupa por cima dela super legal com detalhes em gelo. Definitivamente, outra skin muito bonita. Essa daqui me lembra muitos estilos de heróis do modo Salve o Mundo, afinal agora as skins do Salve o Mundo servem também pro Battle Royale, então também uma skin aí do Battle Royale. Outra skin também num estilo bem diferente, fugindo dos padrões de concept que a gente recebeu até hoje. Essa skin aqui, olhando assim, me parece ser uma espécie de papagaio ou algo do gênero. Me corrijam se eu tô viajando, mas parece ser um estilo de pássaro, parece ser um bico ali no equivalente ao rosto dele, um pássaro biônico ou algo do gênero. Essa skin aqui muito legal, num estilo de capacete de astronauta, mais ou menos como o que a gente recebeu na skin da Ariana Grande. Outra skin também num estilo bem RPG, não imagino também dentro do jogo. Essa skin aqui também num estilo de demônio, também fazendo parte, eu diria aí, de um estilo de evento de Halloween. Também com uma pegada super de anime. Agora, essa skin aqui muito legal, uma bonequinha de pano, num estilo aí Frankenstein. A gente já recebeu a Willow, que tinha um pouco esse estilo, mas agora, outra skin que também, eu diria, faria muito sentido com o evento de Halloween. Mais uma skin biônica, fazendo parte da lista de skins concert. Outra skin também, que tem uma pegada bem anime pra mim, na minha opinião pelo menos. Uma skin feminina também nesse estilo. Outra skin que a gente vê, esses estilos aí meio tech, com as roupas largas, também tão aparecendo bastante nos concertes. Seguindo a lista, a gente tem outra skin muito legal aqui. O cabelo dela parece ser um estilo não cabelo, mas sim chamas de fogo ou algo do gênero. Outra skin também, parecendo ser uma espécie de monstrinho, não sei se uma vampira ou algo do gênero. Também combinaria muito com o evento de Halloween. Essa skin aqui, também naquela pegada skins aí de RPG, super bonita e seria legal dentro do jogo. Outra skin também, num tamanho um pouco maior, como a gente já tem skins assim no modo Salve o Mundo, mas também poderiam chegar pro Battle Royale. Agora, essa skin aqui tá muito legal. Uma espécie de medusa, num estilo mecânico também, super bacana. A gente tem outra skin, num estilo do Leviatã, só que dessa vez não é um peixe no lugar da cabeça, sim um cérebro. Com certeza, uma skin muito legal e que eu gostaria de ver dentro do jogo. Uma skin num estilo completamente sem resolução, parece ter um estilo de desenho japonês também interessante. Outra skin que poderia ser com a temática de Halloween. Mais skins também, femininas e masculinas, com diferentes estilos. Agora a gente tem aqui o que parece ser. Na verdade, lembra um pouco, considerando o estilo dourado, um Midas, só que numa forma totalmente diferente. Olha que bacana. Parece ter uma pegada aí de skin chinês, os estilos das roupas. Ele também tem estilos dourado e junto com branco. Com certeza, um estilo muito bacana. A gente tem mais skins também, que me lembram muito aí um estilo de Halloween. Dá pra ver que a Epic se inspirou numa pegada de monstros ou algo do gênero. A gente tem uma nova Jules, um estilo que eu diria diferente. Não sei se Stampunk não sei definir, mas uma nova Jules. Quem sabe um estilo extra, mas conhecendo a Epic Games, possivelmente uma nova skin. Bom, essa skin aqui é um concept, mas é muito parecida com uma que a gente já recebeu dentro do jogo. Outra skin também super bacana aí, num estilo de Páscoa, considerando as orelhinhas de coelho. Olha que skin bacana. Combinaria até num estilo de bando. Mais skins no estilo de desenho. Outros tipos de skins masculinas e femininas com muitos estilos que a gente nunca viu dentro do jogo. Essa daqui lembra muito. Eu diria uma mistura de Rick e Morty e também um Mestre Cami ou algo do gênero. Também uma skin super aleatória que fez parte desse concept. E chama atenção pelo estilo de traço bem diferente do padrão. Agora, essa skin aqui da primeira vez que eu olhei logo de cara. Eu já pensei num Yoshimitsu ou algum tipo de lutador de jogos como, por exemplo, Tekken. Essa skin aqui, se vocês não repararam, é um tipo de Renegade Raider. Numa versão futurista. Olha que bacana. O torso dela parece ser mecânico. As pernas também. Bastante skin com um estilo mecânico ou pegadas biônicas, como vocês podem ver, fazendo parte dessa última lista de skins concept. Uma skin super diferente também. Parece ser um tipo de mulher líquida. Mais skins no estilo que poderiam se enquadrar perfeitamente com Halloween. Outra skin no estilo de animal. Só que dessa vez, feminina e uma raposa. Também bem simpática. Outras skins também que a gente recebe com diversas cores. Essa daqui tem uma variação interessante de cores. Do azul pro rosa. Passa um pouco por um roxo ou algo do gênero. A gente vê que ela é uma skin bem interessante e condiz com o que já foi vazado nos arquivos do jogo. De uma skin que teria alternância entre essas cores. A gente tem mais skins aí, finalizando essa lista de skins que a Epic Games enviou pra alguns jogadores. Dentre elas, a gente vê outro estilo pra essa skin do passe de batalha. Poderia ser algo que a Epic Games ainda não colocou no jogo ou que eles desistiram de utilizar. Essa skin também é parecida com uma que a gente já tem no jogo, mas com outro estilo. E essa daqui, que a gente já recebeu num estilo muito parecido dentro do jogo. E no final dessa lista, a gente tem aqui duas que parecem ser estilos extras. E esse é o tipo de skin que a Epic Games colocaria no nível 100 do passe de batalha, por exemplo. Olha que bacana. Parece ser uma espécie de príncipe ou guerreiro, todo bonitão. E a gente também tem um estilo dele completamente cheio de armadura. E notem o detalhe, um símbolo no peito dele. Daquele estilo que a Epic Games gosta de pôr dentro do jogo, como por exemplo, o Rei do Gelo. E por fim, uma das últimas skins da lista, o Lagartão. Também uma skin muito bacana que a Epic Games poderia colocar dentro do jogo. Basicamente então, essa foi a última lista de skins concept oficiais que a Epic Games enviou e vai enviar também para outros jogadores com mais de 70 skins. Lembrando, todas elas que você viu nesse vídeo. Possivelmente algumas vão fazer parte do passe de batalha da próxima temporada. Loja de itens do jogo. Bundles que a gente vai estar recebendo no futuro ou até mesmo parte de skins que são recompensas grátis. E se vocês repararam também, a maioria dos estilos são de Halloween. Nenhum com o Natal, então grande parte delas deve aparecer para a gente na loja da próxima temporada. Pelo menos fazendo parte do evento de Halloween. Comenta o que você achou delas e também qual você gostaria de ver na próxima temporada ou chegando no jogo. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e usar o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado por ter assistido. Obrigado por ter assistido. Obrigado por ter assistido.